Salve rapaziada, eu tenho aqui com mais um vídeo pra vocês mano E hoje eu tô aqui no servidor do RIG, do ORI, do Manu Xande e do Zaki E hoje rapaziada, tamo aqui nesse servidor que é o RedVulcan.com.br IP na descrição, ok? No vídeo de hoje a gente vai tá levando 3 tipos de ponte, ok? As 3 pontes mais rápidas do Minecraft Só que... É amigo Só que a gente vai levar essas pontes, mas Vai ser cada um na partida, por exemplo A primeira eu vou levar a Brizzly, a segunda é o Mawke E a terceira é a God Bridge, ok? Então deixa muito like rapaziada e passa no canal do Manu Ori Que renderizou esse vídeo aqui, mano ele é um lindo E é isso aí, bora lá pra partidinha e pro vídeo Bom rapaziada, tô aqui na partida já A primeira vai ser Brizzly, porque é um pouco mais fácil E vamos dar mais fácil pra mais difícil, ok? Primeiramente a Brizzly, a mais fácil Então aqui já levamos Eu não vou levar até no meio, porque é questão de Inteligência, né mano? Então só se você não pegar Enderpeel no meio Já compensa muito você levar Essa ponte, tá? Então recomendo vocês levarem essa ponte Mas não em servidor que não é permitido, tá? Porque tem servidor que não é permitido É, realmente não existe E tá tendo vídeo e live Quase todo dia, tá ligado? Então mano, tá muito foda o canal Tô gostando muito do feedback que vocês tão deixando aí Tô me animando muito pra postar mais vídeos Tá ligado? Então vamos lá É, vamos nesse carinha aqui Que é o guidezinho Boa É, o canal vai tá O canal do Ori vai tá na descrição, tá? Ele que renderiza os vídeos em 4K pra mim Ok? É, passa lá rapaziada E ajuda o cara, mano Eu sei que ele tem mais inscritos do que eu, mano Mas pelo pequeno esforço que eu fizer, tá ligado? Já vai tá ajudando muito ele Porque é muito gente boa e humilde, tá ligado? Então vamos lá rapaziada Só falta mais um Deixa eu ativar o chat Vamos ver se ele quer alguma coisa Não Então vamos fightar aqui, rapaziada Vai ser da hora Ok Printzinha Com o carinha aqui E rapaziada Depois dessa partida aqui Vai ter a... De... Levando o Moonwalk, ok? Então é isso rapaziada Bora lá, mano E é isso aí, mano Salve no vídeo pra tu Valeu, mano Valeu aí, véi Uh Valeu aí Bora lá pra outra partida Bom, já na outra partida aqui, rapaziada Já tamo aqui nesse mapa Não curto muito não Mas a gente faz o possível Então vamos lá É... Eita, não abre o bão Ai, abriu Vamos, vamos que vamos Levando a Moonwalkzinha aqui Pontezinha é bem fácil também De levar E de fazer Sei lá como vocês Pretendem falar, né Eu falo fazer Porque Quem faz ponte É quem cria ela Então Não Pera Ela foi criada Apenas estou usando ela Essa ideia não foi tirada de mim Foi tirada de outra pessoa Então Pera Eu buguei, véi Deteus filósofo, mano GG morreu Mano, eu fico calado assim, véi Mas me desculpe Porque eu estou muito concentrado, véi E eu não quero morrer, tá ligado Eu perdi a partida Então, rapaziada Vocês me desculpem aí Quando eu ficar Muito quieto, véi Quando começar algum PVP Alguma coisa do tipo, tá Não sou assim É por causa que eu estou gravando E Eu preciso de uma Leve Uma leve concentração, tá ligado Pra tentar Jogar bem, né Porque eu não jogo bem Então, vamos lá Bota esse carinha aqui Esse carinha aqui tem cara que joga bem Vamos dar de pote PVP No final Não vai dar, não Então é isso aí Vamos lá pra segunda Segunda, não Terceira partida E vamos levar a God Bridge Agora, ok Vamos lá Bom Nesse mapa Eu vou estar levando God Bridge Dali até ali E daqui até aqui Ok A gente vai pro meio Levando o God Bridge Mesmo pegando o baú Com a Enderpeel Tá Eu vou estar levando o God Do mesmo jeito Eu não sei se vocês gostam Das nuvens, tá ligado Dessas nuvenzinhas aqui Eu não sei se vocês gostam Tá Então tipo Deixa aí nos comentários Vocês preferem As nuvens Ou a Custom Sky Eu não estou curtindo muito A Custom Sky E está meio saturado Pra mim Então eu estou jogando assim Mais nível default Ok Então na hora que a partida começar Eu volto Bom Cinco minutos Cinco segundos Pra começar E já vamos lá Pegar esse baú aqui Já Vamos né Porque vai Não temos muito tempo Ok Esse cara pegou Enderpeel Ah não pegou Mas Não foi pro meio Ele morreu? Não sei Mas vamos levar a Guard Eita E mira Muita Guard Se errar a Mira Derrou tudo E GG Levamos a Guard E vamos lá A Guard está um pouquinho Difícil Por causa que o Drag Usa muito do Drag E acaba também Drag é muito difícil No meu mouse Tem que fazer muita dificuldade Pra levar uma ponte Mano Deixar um buraquinho Não Não Sai 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 cara Ah ele quebrou Deixa eu subir ali Não estou de time Tá ligado Rapaziada Eu não estou de time Apenas queria matar ele Ele se juntou Pra matar Tem que estar matando Você está me batendo Eu vou pegar ele Costa ali Fazer alguma coisa Nas costas dele Dropo uma espada Aqui Pegue essa espada Com essa espada Irei matá-lo P2 Claro Melhor do que nada Né mano Gol 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 Combado Nível Hard Combado Uou Foi até no Void E é isso aí rapaziada Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Se vocês gostou Mano Deixa o seu like aí Mano Pra ajudar Fortalecer o canal E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado E é nóis Mano Até um outro dia Tchau 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 Tchau